É aí, o Brasil entra em campo daqui a pouco e com mudanças na lateral direita. O comentário bem morado aqui no nosso Jornal da Manhã de Felipe Xavier em áudio e vídeo. Enquanto isso, na concentração... Aí professor, o Danilo tá lesionado, não tem condição não. Não? Ah, não tem condição não, professor. Não vai poder jogar não, tá lesionado, não tem condição. Bom, nesse caso então... Aí Fagner, tu vai jogar no lugar do Danilo. Não, não, não. Não é esse o Fagner, é o outro que é. Fagner. Pois não, professor. Tu vai entrar no lugar do Danilo, tá certo? Pois e que, professor? Era pra ser o Daniel Alves. Daí o filho da mãe se machuca, eu tenho que colocar o Danilo. Agora o Danilo se machuca, eu vou ter que colocar o Fagner. Não é tu puta que pariu. Já falei que é o outro Fagner. Agora só falta o atacante. Se machucar, eu tenho que colocar o Tyson. Mas que merda de brincadeira é essa, tchê? Tô triatucanado aqui, tu fica de brincadeira, pô. Tem jogo contra a Costa Rica, tu fica aí brincando de botar música, que isso? Ô, Fagner. Pois não, professor. Tu que não joga desde abril, vai bater as bolas lá com o goleiro. Como é que chama o goleiro lá, ô? Essa é a trilha do Reginaldo. Do Reginaldo. Do Reginaldo.